Olá pessoal, tudo bem com vocês meus queridos? Olha, mais um vídeo aí, você que está chegando aí, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Busca Pé. Hoje a gente vai fazer um vídeo mostrando a gente fabricando a mesa. Então pessoal, olha, essas costaneiras aqui, a gente chama de costaneira, é a rebaba da madeira que quando corta com motosserra, aí fica assim, olha. Olha pessoal, isso aqui agora vai ser trabalhado, né? A gente quando começa a trabalhar, vocês viram como ficou o banco, já dá outra diferença, né? A gente vai arrancar as cascas, ó. Ó, vai lixar todas e vamos construir duas mesas dessas coisas aqui, dessas costaneiras, ó. Acompanha aí até o final e veja o resultado de como é que vai ficar as mesas, viu pessoal? O trabalho aqui é bruto, ó. Olha que maravilha. Vai ficar umas mesas top, viu? Acompanha aí. Acompanha aí. Acompanha aí. Acompanha aí. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto